Vem pra cá, Gil Oliveira! Vem pra cá, pra gente que vai viver! Ô, Brasil! Ô, Falec Oliveira! Amanda, meu filho! Sua indecisão Arrua sem paixão Seu coração tá frio Sinônimo de você Nossos olhos não se encontram mais Beijos sem sabor No meu peito um vazio Abraço sem calor Talvez quando for perceber Será tarde demais Ainda mais sentindo a pele O que eu estou sentindo Depois não adianta reclamar Que tá tudo fora do lugar O amor quando é jogado Não for o tempo não perdoa Vai doer Machucar Aprendi que pra se dar valor Tem que se entregar Vai doer Da saudade Tudo aquilo que a gente viveu Ficou pela metade Talvez quando for perceber Será tarde demais Será tarde demais Vai doer Aprendi que pra se dar valor Aprendi que pra se dar valor Aprendi que pra se dar valor Tem que se entregar Vai doer Vai doer Caroline Oliveira C nineteen Antes na noite saí pra dançar fonró Fui tomar uma e dar uma namorada Cheguei no bar O salão tava animado Pulei pra dentro no meio da mulherada, uma morena me chamou para dançar, gostou de mim e acabou dando o namoro, passando a noite agarradinho se beijando, dancei com ela e acabei furando o couro, eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina, dancei demais e acabei furando o couro, furei o couro dos aos lados da rotina, eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina, dancei demais e acabei furando o couro, furei o couro do solado da rotina, é o Gil Oliveira, do solado da rotina, essa garota é agitada no forró, tem que ser macho pra bater coxa com ela, ela rebola, deixa o cara perdido, no meio do baile no forró, corra pra chinela, eu não sabia que ela era forrozeira, mas pra dançar já vi que era só um ouro, o camarada tem que ser duro na queda, pois ela dança, dança até furar o couro, eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina, dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do solado da rotina, eu fui pro forró, furei o couro com ela, furei o couro com essa menina, dancei demais e acabei furando o couro, furou o couro do solado da rotina, dancei demais e acabei furando o couro, furando o couro do solado da rotina, e acabei furando o couro a rotina, furei o couro da rotina, lhe dá meu amigo, furou o couro da rotina, dbtão bão que é... rapaz, mas gente... Eu sou o colabotinho.